Olá, irmãos e irmãs. Olá, irmãs, irmãs e irmãs, que nos sentem aqui. Somos para o noto tutorial do Mente Quotidiano. Bem-vindos. Esta semana falaremos sobre a semana 2. L'habitação de Deus no Espírito, por meio do Espírito. A base bíblica se encontra na segunda letra da Efesina, no capítulo 2, do 7.21 ao 22. Lemos aqui, no capítulo 2. É importante ler o capítulo 1 e todo o capítulo 2 para ter uma compreensão inteira de esta semana, que é muito rica. Vemos aqui uma introdução sobre o que será dito na semana. Penso que é importante ler o que será dito. o capítulo 1 e 2. são ligados entre si e mostram que o Senhor usou a sua suprema potência. e, então, em termina, falaremos sobre a raiz dos problemas de um homem. É importante saber qual é a raiz dos nossos problemas, dos problemas de um homem, e, depois, o impacto de Deus com Abraão. E, depois, o impacto de Deus com Abraão. E, como Cristo, o riscato do pecado da morte, nós vemos na final, e que é o desiderio de Deus é haver uma habitação em meio do Espírito. Ele é muito grande, não se pode mesurar, mas Ele quer morar no nosso Espírito. E, antes disso, há uma palavra aqui, um espérito aqui, um espérito aqui, muito importante. É uma habitação, ou seja, que toca. Nós temos que mudar nossas reuniões. Não podemos ter apenas uma liturgia, um rituale religioso, mas as nossas reuniões devem ser plenadas de vida. E o frateiro Pietro, que nos ministrou esta palavra, fazemos uma revolução nas nossas reuniões com entusiasmo e inclusão. Somos trabalhadores da última hora, não somos mais tradizionais. Quando contamos as pessoas, fazemos isso, inserimos elas no serviço, na predicação do Evangelho, do Regno. Não temos tempo de perder. Só vou fazer aqui um apontado. O primeiro ponto desta semana, então, é que não há distinção entre o capítulo 1 e o capítulo 2 de Efesínio. Nel original não era. E, então, o nosso frateiro nos ajuda a ver, que no versículo 19 de Efesínio 1 diz, qual é a versão de nós que credemos na imensidade da sua potência, da sua potência eficaz, da sua força que lhe mostramos em Cristo? Porque nós não tentamos, frateiro, de entender na nossa vida qual é a sua imensa potência. Dio é imensamente potente. É mancáto a Paulo as palavras, mas ele é descrito assim, como a suprema e imensa potência do Senhor. Vejamos, então, nos versículos precedentes, como é operado isto. Esta potência eficaz da sua força lhe mostrou em Cristo quando o ressuscitou e morto lhe fez sederir à própria destra do Cielo. E, sobre de ogni principal autoridade da potência, a Senhoria, no 22, diz, que o que o apóstolo lhe posta sob os seus pés lhe dado pelo capo supremo à Chiesa, que é o corpo de Lui, o compimento de Lui que porta a compimento a cada coisa em todos. Então, por meio de este corpo, Ele quer limpar todas as coisas no mundo. Então, nos faz ver que a potência é tão grande que, além disso, na nossa vida, ainda no capítulo 2, que é ligado ao livro de Efesini, capítulo 2, versículo 1, que é ligado ao capítulo 1, scusami, Dio é verificado também vocês, vocês que estão mortos nas suas culpas e nos seus pecados. Nós estávamos mortos, mas, por causa dessa potência, nós recebemos a vida, porque um morto não pode fazer parte do corpo de Cristo. Então, por meio da graça, nós estamos salvados, e depois que nós estamos salvados, o que significa? Ele nos ressuscitou junto a Cristo. É tão grande essa potência que, também depois da ressurreição de Cristo, se é passado muito tempo, vemos na linha do tempo, mas quando você acredita, se você está ressuscitado, a sua potência ainda agirá entre nós, dentro de nós agirá por sempre, nós podemos ter experiência de estar com Cristo, e essa é a nossa experiência. E, na final, a suprema imensidade da sua potência finirá como? No seu poema, que é o seu capolavoro, o capolavoro de Dio. É muito interessante que a creação de Dio seja um capolavoro, mas uma nova criatura é ainda um capolavoro mais importante, que se fala no versículo 2, no capítulo 10. Não é só para estar espostos, mas nós somos abitacións de Dio para a eternidade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. a história, que é o ponto da capacidade, a inteligência, o homem começa a pensar que é capaz de fazer as coisas do Senhor, também na obra do Senhor, pensando que está fazendo o bem para o Senhor. Bem, oferecemos a nossa capacidade a Dio, isso só distúria e porta confusão. aqui mostra um pouco deste contexto, o fundo histórico da Gênesis e, antes da caduta do homem, o homem viveu independente da Dio, pensava que tinha capacidade, era insolvido, mas a desobediência de Eva portou o homem a querer ser capaz de servir a Dio, sustituindo a Dio. Esse é o verdadeiro problema, lembram? Nós falamos dos problemas da Igreja. Cada vez que queremos viver sem Deus, distante da Dio, na nossa vida familiar e profissional, certo que a enfase aqui, na nossa vida cristiana, na Igreja, mas em todo aspecto da nossa vida, queremos ser indipendentes da Dio e, então, vêm os problemas. Nós temos decisões de nós mesmos, somos enganados pelo serpente que é com a vanidade e isso acontece com Caino, com Satana, é sempre causado a degradação e, depois, o dilúvio foi muito forte que, aqui fala que a Torre de Babel foi uma declaração de indipendência dos homens com regarda a Dio. Esta é a base do governo humano, da indipendência de Dio, porque o mundo oferece aos governantes estas estruturas de poder, de poder, de poder, de prestigio, de fama, de poder, de toatria, então, que, isso é resolvido de benefícios terríveis e todas as nações são abandonadas da Dio vivendo por si estes, de acordo com a sua capacidade. E quando a fazer Dio chamou Abramo, a fazer com Abramo um pacto da circoncisione e qual o objetivo era de ter um povo diferente da aquele que já estava com Dio. A circoncisione do princípio é mostrata que o homem não deve ter confianza na sua carne, deve portar a carne à morte. E a carne aqui é um aspecto negativo que o corpo do pecado quer agir indipendente da Dio, lontano da Dio. Então, o homem não pode ter confianza na sua carne, mas, devemos viver de acordo com o Espírito, com a palavra de Dio, somos filhos de Dio guidados dão Espírito. Em que tempo foi uma circoncisione fisica com Abramo, mas hoje podemos praticar e provar uma verdadeira circoncisione que é não ter confianza na nossa carne, é viver segundo o Espírito. E essa é a realidade se a suceder com Cristo, se a vencer com Cristo, lhe o homem queria dar uma direção ao homem, mas o homem queria servir a Dio com a própria capacidade, Cristo pagou um alto preço para que podamos ser liberados da carne, e o homem acertou a própria capacidade. Então, vamos ver baseado em Filipenses 3.3 que a vera circoncisione somos nós que adoramos a Dio e nos gloríamos em Cristo Jesus, vantamos em Cristo Jesus e não mettamos a nossa fiducia na carne. Então, nós infátimos na realidade da palavra, a vida da carne que ofende a Dio. Então, aqui, há um verseto, no capítulo 2 de Efesim, de qual parliamo, versículo 13, parla que ricordatevi que em que tempo eravate sem Cristo escluso da cidadania de Israel e estranei ai pati da promessa sem esperança e sem dia no mundo. Questa é uma promessa fatta da Abramo que mediante Cristo nós não avevamos acesso, vivevamos na carne, mas mediante Cristo com a sua morte, com o sangue que ele versou na croce. Graças ao Senhor samos estados portados vicinos, avvicinados e podemos viver mediante o Espírito 100% para Ele. Quando cremos nós podemos tocar na nossa história. Nós eravamos lontanos mas estados avvicinados mediante o sangue de Jesus. Amém. Que isso nos avvicinamos a Dio. Amém. andamos a Giovedi ancora a ser guidados da Dio. Esta indipendenza de Dio é justo a morte. é como nós rompimos o vínculo entre Dio e homem que foi perpetuado até hoje. as pessoas não queriam saber de Dio não queriam viver sob o pacto com Dio. Isto portou à morte. É como se fomos mortos. Não temos utilidade a Dio. mas graças a Dio ao Signore por a suprema potência que lhe já rimosso da morte e lhe cê é um problema. Nós estrangeiros somos estrodutados no corpo de Cristo e pur i giudei haviam credido. Algunos giudei crederam e isso iniziou a generar confusione. Os estrangeiros eram acertados. Cê era conflito tra de eles não conseguiam acertar. Não não tivéssemos participação na promessa. Mas nós vemos que baseado no capítulo 2 versículo 14 de Efesimim que Cristo é a nossa paz que de dois povos ele fez um só e abatou o muro de separação bolendo no seu corpo tendo a causa de inimicíza a lei feita de comandamento em forma de princetti para criarem se estes de dois um só uomo um uomo fazendo paz e isso importante Cristo genera paz na nossa vida na nossa família e não cê cê tê se estamos em Cristo não temos mais justiça Senhor, ele nos traz a paz graças a Deus pela sua obra e, andando avanti mais, aqui é muito importante 2 Coríntios 3 4 a 6 e isso nos ajuda a entender é um ponto muito importante e fala que a nossa capacidade vem da Dio nós dependemos da Dio e ele tem também reso dono ser ministro do novo parto não de letra, mas de espírito porque a letra o cide, mas o espírito vivifica nada vem de nós tudo vem do Senhor se não seguimos essa via de independência como os gentili como os anelis na vanidade dos próprios pensamentos pensamos que seja bom mas não é oltre que é vuoto na nossa mente caduta e venerdí que o Senhor se é feito carne quer dizer que Ele se é feito carne que Ele é bom que Ele é pecado então, vamos ler alguns versículos em Romanos 3 que fala a resposta é não certo vemos a base biblica Romanos 8,3 infatti, isso é impossível pela lei porque a carne ela rende impotente Dio l'ha feito mandando o próprio filho em carne simila a carne de pecado então, Ele é simile a carne de pecado todos os homens pensado farci o Senhor partecipou a carne e sangue ebrei 2,14 e esta espressione aqui somigliante simile a carne de pecado temos uma figura na página 31 no venerdí que fala de isto cê uma circonferência que representa aqui o contorno a somiglhança mas interna do pecado Senhor Jesus não participou da carne de pecado mas era simile à carne de pecado Ele na cruce a crucificação do pecado todo o mundo sobre Ele Ele lhe portou para ser crucificado e por isso Dio a destruir o pecado na carne o pecado de Deus é sido maravilhoso não podemos ter dúvidas que Dio a crucificação a carne isto é mediante a morte do Senhor Jesus metido a carne e como habíamos letto Efesino 2 Lui aboliu na sua carne a lei dos comandamentos porque isto é como se fosse uma religião com há 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 que portam em emicidia e divisione eu uma prática e outra isto porta em 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 por isso não estamos ligados a rita na reunião deixamos que o Senhor tenha liberdade o Senhor no sábado diz que Ele se reuniu em um só corpo se encontra no 2 16 e para conciliar todos com um corpo único mediante sua croce e que fez morir a sua inimicidia então a Chiega não pode ser feito por pessoas carnalas que dependem da si próprios certos temos diversos versículos na Bibbia mencionados no sabato que o o reino do céu é para os pobres de espírito Isaías 55 15 63 2 que fala que no espírito contrito é abatido questi que Dio cerca como habitação então se somos piedos de nós não temos a presença de Dio mas quando nos voltamos riconosciamo que Lui na nossa vida temos a sua presença a joia de Dio é com nós então fratele dobbamos esvotar-te de nós estes espojar-te de nós estes e Efesina 4 22 diz Frateri, nós devemos revestir de este novo homem que quer habitar em nós. Ele quer o seu lugar de habitação e ele não quer habitar na carne. É impossível habitar na carne. Quando somos espolhados por nós mesmos, Deus pode habitar em nós. E vamos avante aqui, por que nós temos tantos problemas de relacionamento pessoal? Por que? Porque se nos espolhamos da carne e vivemos no espírito, temos paz. É aquela palavra que daremos enfaço aqui. Mas quando começamos a servir o Senhor, existem problemas, críticas, dificuldades a servir com os fratelos. Ah, com isso eu riesco a servir, com o outro não. Mas Cristo quer ser a nossa paz. Se a nossa vida na Igreja não é paz, tem alguma coisa errada. Se não se não consegue conduzir com alguns fratelos, ali há carne, devem ir davanti ao Senhor. E isso realmente acontece. Quando andamos davanti ao Senhor, dizendo, Senhor, não quero ser assim, eu quero ser, eu quero esporhar-me da esse sentimento que é do velho homem, eu quero viver mediante o espírito, não quero servir-me de acordo com a minha capacidade, eu quero paz. E então, Cristo, nosso Senhor, é a paz. E olha que frase interessante aqui. Cristo é morto não só para perdonarmos, mas para portarmos a paz. Cristo é paz, graças ao Senhor. E andando avanti aqui no versículo 17 de Efesina 2. Com a sua venuta, ha anunciado a paz a vocês que estavam longe e a paz a aqueles que estavam vicinos, porque por meio de Ele, os outros, tiveram acesso ao Padre em um medesimo espírito. Então, então, não somos mais estrangeiros nos hospitos, mas somos cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Frateres, que maravilha! Nós temos recebido a cidadania do Reino dos Cielos, porque somos cidadãos do Reino nato da Deus. Somos uma família, temos uma nação, que nós somos natos do Senhor. Graças ao Supremo, à imensidade da Sua potência, que Ele nos fez com cidadãos deste Regno. Na final, na domenica, o resultado final é a habitação de Deus no Espírito. Frateres, tudo isso, a potência de Deus, que vemos na semana, é a finalidade da edificação de Deus no Espírito. Então, esta chiesa, este lugar, esta edificação de Deus deve generar, mas primeiro, deve generar algo, mas primeiro, cê uma base, é Cristo, a pedra angola, é a base, e Lui é pure a pedra final, que é a última, para terminar esta construção. Ancora? É uma edificação com capacidade humana. A capacidade humana só tanto disturba a edificação. É uma edificação mediante o Espírito do Senhor. Outra parte aqui, que nos ajuda muito, em Efésios 2,21, 20, Sete estados edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, sendo Cristo Jesus stesso a pedra angola, sobre o que o edificio inteiro, este versículo eu vou ler, bem ligado, em seme, se vai alcançando para ser um tempio no santo do Senhor. E aqui é interessante e dizer que o nosso fratello nos ajudou a ver assim, porque o Espírito fala tanto de Cristo para botar o inimicíza e portar a paz. Porque tudo deve ser, toda parte da Igreja deve ser edificada, é necessária l'armonia e o reforço aqui, fratele, portamos esta parola à prática, se não há armonia na vida da Igreja, se não há armonia na vida da Igreja, na nossa família, se existem conflitos, nós temos que procurar a paz davanti ao Senhor, temos que procurar a paz para que Ele nos dê graças para servir insieme, porque altrimenti nós temos dificuldade de ser identificados. E este termo aqui é bem ligado no 21, é bem ligado insieme, é estar a parte da construção bem ligada é bem ligada insieme, nós temos que bem ligados, só tanto assim nós temos paz como se lembram de Salomão quando terminou o templo, a paz foi avançada quando tudo era perfeito no lugar perfeito, no lugar justo, às vezes os conflitos tornamam tudo ao seu lugar a inimicíza causa isso, frustrações, então devemos procurar que seja uma esfera de armonia e ao final versículo 22 Ele vai entrar a fazer parte do edificio que serve como demora a Dio por meio do Espírito e terminamos com o capítulo 2 Dio trabalha dentro de nós torne a inimicíza a cada lugar vuoto da carne Ele trabalha de modo armonioso uns com os outros e temos reposto temos o Senhor pode morar entre nós graças a Dio que somos envolvidos neste plano e Dio habitará con nós quando será in grado de concluir não mediante nossa capacidade mas dependendo do 100% do Senhor Ele terá lugar para reposto da sua abitação Senhor benedica até a semana a tua leitura a próxima oportunidade